Olá meninos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula, vamos para mais uma videoaula, agora primeiro ano, com as classes gramaticais. Isso mesmo, as classes gramaticais. Observe que vocês irão aprender as classes gramaticais, depois as funções sintáticas, depois substantivo e adjetivo, mas vamos com calma. Espero que todos estejam bem. Não é isso? E vamos lá. É momento de estudar, é hora de estudar e vamos lá. O momento é agora. Presta atenção. Classes gramaticais. Não é isso? Você sabe o que são as classes gramaticais? E para que elas servem? E aí, o que vocês acham? Você sabe o que vem a ser as classes gramaticais? Vocês recordam o que vem a ser as classes gramaticais? Quando fala classe gramatical, é o conjunto formado por todas as palavras que têm o quê? A mesma finalidade. Não é verdade? Ah, professora, a classe gramatical é aquela que contém dez palavras? Ah, muito bem. Então, você se recorda, você lembra. Então, é isso mesmo. A classe gramatical, né? Nela, é existente dez classes gramaticais, também chamadas como classes morfológicas, certo? E quais são essas classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição? Lembraram? Lembraram? Ótimo, maravilha! Então, vamos lá. Não é isso? Vamos agora estudar as classes gramaticais. Vem comigo, presta atenção. Ótimo, bom, gente, a língua portuguesa, né? É um rico objeto de estudo. Você, certamente, já percebeu isso, sem sombras de dúvida, não é isso? Ótimo, por apresentar tantas especificidades, é natural que ela fosse dividida em diferentes áreas, o que facilita a sua análise, certo? Ótimo, presta atenção. Entre essas áreas está a morfologia. O que vem a ser a morfologia? Gente, a morfologia, né? É o estudo da estrutura, é o estudo da formação, é o estudo da classificação das palavras. Então, estudar a morfologia está relacionado ao estudo da estrutura, ao estudo da formação e da classificação das palavras. Na morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, desconsiderando-se a função que exercem dentro da frase ou dentro do período, né? O estudo realizado pela sintaxe, certo, gente? Ó, vamos lá. Nos estudos morfológicos, né? As palavras estão agrupadas em 10 classes, né? Que podem ser chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais. Vamos lá? Vamos conhecê-las? Ó, presta atenção. A classe de palavras ou classe gramaticais são 10. Olha lá. Substantivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Olha, se você parar para contar, dá 10 perfeitamente. Ó, substantivo 1, verbo, 2, adjetivo 3, pronome 4, artigo 5, numeral 6, preposição, posição 7, conjunção 8, interjeição, posição 9 e advérbio, sua posição ou colocação, 10. Então, nós temos aí 10 classes gramaticais, ok? Vamos lá? Vem comigo, presta atenção. Agora, vamos conhecer, né? Vamos lá. Ó, substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Desde os objetos, os fenômenos, os lugares, as qualidades, as ações, dentre outros. Tais como nós temos, por exemplo, a palavra Ana. A palavra Ana classificamos como um substantivo o quê? Próprio. Assim como a palavra Brasil está classificada também como um substantivo próprio. Assim como a palavra beleza, beleza, abis, trato. Vocês lembraram? Então, substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, né? Podendo ser objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações e assim por diante. Tranquilo? Ó, vamos para alguns exemplos de frases com substantivos. A Ana é super inteligente. O Brasil é lindo. A tua beleza me encanta. Ó, presta atenção. Há vários tipos de substantivos, né? Como vocês sabem. O comum, o próprio, o concreto, o abstrato, o coletivo. É só para lembrar mesmo, ok? Lembraram? Então, vamos lá. Chegou a vez agora de trabalhar quem? De relembrar quem? O verbo. O verbo é a palavra que indica o quê, gente? Ações, estado ou fenômeno da natureza. Tais como sairemos, corro, chovendo. Não é isso? Não é verdade? E aqui nós temos exemplos de frases com o verbo. Ó, sairemos esta noite. Sairemos esta noite. Sairemos esta noite. Corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Observe que os verbos, eles são classificados em verbos regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Vocês lembram? Vocês lembram dessas classificações? Muito bem. Então, vamos lá. Ó, presta atenção. Vamos lá. Vamos agora para o adjetivo. Não é isso? O adjetivo. É a nossa terceira colocação. Não é isso? Primeiro foi substantivo. Não foi isso? Foi. Depois o verbo. E agora o adjetivo. Nossa terceira colocação. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza, né? Que atribui qualidades aos substantivos, tais como feliz, super interessante, amável. E aqui eu tenho alguns exemplos para que vocês lembrem, certo? Do que vinha a ser um adjetivo. A criança ficou feliz. Observe que feliz, né? Foi o estado que a criança ficou, certo? Que naquele momento ela ficou feliz. O artigo ficou super interessante. Sempre foi amável comigo. Então, observe que aí nós temos essa classificação e classificamos como A de G. Tipo, ok? Vamos lá? Vamos para o próximo. Tranquilo, né, gente? É relembrando mesmo. É a forma de relembrar, é a forma de estudar, certo? Vamos agora para pronome. Gente, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Indicando a relação das pessoas do discurso. Assim como eu, contigo, aquele. Exemplos de frases com pronomes. Vamos lá. Eu aposto como ele vem. Contigo vou até a lua. Aquele tipo não me sai da cabeça. Então, aqui nós temos exemplos do pronome do caso reto, né? Do pronome do caso oblíquo. E nós temos também aquele. Não é isso? Que há vários tipos de pronomes, assim como pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Vocês lembraram? Vocês lembraram? Pessoais, né? Que dentro dos pessoais está do caso reto, do caso oblíquo e também de tratamento. Vocês lembram do pronome de tratamento? Vossa senhoria, você, vossa excelência. Lembraram? Faz parte dos pronomes pessoais, certo? Então, há vários tipos de pronomes pessoais, no caso reto, oblíquo e de tratamento, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Presta atenção. Artigo. Eu acho que o artigo é bem mais fácil de lembrar, de recordar. Eu acredito que sim, é um dos mais fáceis, eu acho. Vamos lá. Artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, tais como o, as, uns e uma. Vamos para alguns exemplos com o artigo. Ó, preste atenção, vem comigo. O menino saiu. O menino saiu. Nós temos aí artigo definido. As meninas saíram. Artigo definido também. Lembra que os artigos definidos é o, a, os, as. E os indefinidos é um, uma, uns, umas. Então, o próximo exemplo, nós temos aqui. Uns constrói, outros destrói. Então, utilizando o artigo indefinido. Uma chance é o que preciso. Os artigos, né? Os artigos são classificados, como eu já falei, né? Isso, indefinidos e indefinidos. O, a, os, as para os definidos, artigos definidos. E um, uma, uns e umas para os artigos indefinidos. Vamos lá. Paranã. Vamos lá. Numeral. Quem lembra de numeral, gente? Fácil, né? Numeral é a... Professora, vamos estudar isso, é? Vamos estudar isso. Então, muito fácil. É para relembrar, para exercitar e para estudar. Vamos lá. Numeral. É a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Assim como um, primeiro, dezena. Vocês já lembraram? Aí eu mostro para vocês aqui três exemplos. Um pastel, por favor. Né? Um. Um, nessa situação, a gente pode dizer que ele é o quê? Um numeral cardinal. Primeiro as damas. Ou seja, ordinal. Ficando a ordem. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Então, aqui, esses dezenas, a gente lembra de numeral coletivo, certo? Que é a quantidade exata. Quando eu digo assim, uma dúzia. Então, numeral coletivo, certo? Então, só para que vocês recordem, para que vocês lembrem, os numerais são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Vamos para a preposição. A preposição é a palavra que liga dois elementos da oração. Vocês lembram? Após, para, atras, ante. Vocês lembram? A. Então, é preposição. Liga dois elementos da oração. Eu tenho aqui o exemplo para vocês. Entreguei a carta a ele. Esse A, ele vem com função de preposição, porque ele está ligando dois elementos da oração, certo? O elemento carta a ele, certo? E o elemento ele. As portas abrem após as dezoito horas. Aqui faltou o ifenzinho, viu, gente? O ifenzinho não. Faltou a crase, no caso, viu? A crase. E faltou a crase. Porque aqui, ó, aqui, faltou a crase. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ver se dá para colocar. Só um minutinho. Né? Eu acredito que dá. Caneta. Aqui. Ficou feinha, mas está legal, né? Então, as portas abrem às dezoito horas, certo? Isso é para você. Então, as preposições, elas são... Elas são... Aqui. Elas são classificadas em preposições essenciais e preposições acidentais. Vocês lembram do que vê as preposições essenciais e as preposições acidentais? Lembram? Muito bem. Lembrando também que vem a questão da combinação e da contração, com relação à preposição. Lembrando também da locução prepositiva, né? Então, tem muita coisa para recordar. Então, vamos lá. Tranquilo até aqui, né? Vamos lá. Conjunção. A conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical. Tais como, mas, portanto, conforme, certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês com relação à conjunção. Vou, mas não volto. Olha aí. A conjunção mas. Vou, mas não volto. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a dança. As conjunções, gente, elas são classificadas em coordenativas, né? Que se divide, sim, em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as subordinativas, que se dividem em integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Certo? Vamos lá. Continuando. Chegou a vez da interjeição. Gente, a interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como, olá, viva! Certo? Exemplos de frases com interjeição. Olá, sou a Maria. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. Não faça barulho aqui, por favor. Certo? Vocês lembraram das interjeições? Então é isso mesmo, ok? Agora chegou a vez de quem? Do advérbio. O advérbio é a palavra que modifica quem, gente? O verbo, o adjetivo e até mesmo um outro advérbio. Exprimindo circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, entre outros. Assim como o melhor, demais, ali. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Não acha que trouxe folha demais? O restaurante é ali. Gente, os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. E assim, entre outros. Certo? A classificação das palavras em grupo de acordo com a sua função na língua portuguesa, elas podem ser variáveis e invariáveis, dividindo-se da seguinte forma. Ó, as palavras variáveis são aquelas que variam em gênero, número e grau. Assim como o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Já as palavras invariáveis, as que não variam. Assim, nós temos as preposições, as conjunções, as interjeições e o advérbio. Ou seja, nós temos dois grupos. O grupo das palavras variáveis, que são aquelas que variam. E o grupo das palavras invariáveis, que são aquelas que não variam. Certo? E aí, no grupo das palavras variáveis, nós temos quem? Nós temos o substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. E no grupo das invariáveis, nós temos preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E aí, finaliza todas as nossas dez classificações perfeitamente. Ok? Observe, por favor, essa tira. Essa tira, ela diz assim. Com sorte, o forte verá nossos sinais de fumaça e nos salvará. Por que não usamos meu celular? Que ideia estúpida, senhor Moore. Telefones e celulares não enviam sinais de fumaça. Gente, observe que nela, os dois interlocutores empregam a palavra celular, mas cada um deles a utiliza como uma finalidade diferente. Observe, por que não usamos meu celular? A palavra que dá nome ao próprio aparelho da comunicação. Celular. Agora, telefones e celulares não enviam sinais de fumaça. Observe que nesse caso, telefones e celulares, a palavra que atribui uma característica ao nome telefones. No caso, celulares. Em cada uma dessas ocorrências, a palavra em estudo tem usos diferentes. Por isso, tem também diferentes classificações gramaticais. No primeiro caso, é um substantivo, certo? E no segundo caso, nós temos um adjetivo. Se reunirmos em um conjunto todas as palavras que dão nome a algo ou a alguém, teremos as classes gramaticais dos substantivos. Ou seja, reunindo as palavras que servem para atribuir características, teremos outra classe gramatical, que venha a ser a dos adjetivos. Então, gente, para recordar, para lembrar, para revisar, preste atenção. Então, classes gramaticais é o conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade. Observe que em português, dez classes gramaticais. Ou seja, existem dez classes gramaticais. Pode ser chamada também, como eu falei lá no início, de classes morfológicas. Vamos lá? Vamos relembrar? Então, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Aqui nós temos as dez classes gramaticais. Certo, gente? Deu para lembrar? Deu para recordar? É um assunto fácil. É um assunto muito fácil. Foi o que eu disse a vocês. É um assunto muito legal, é um assunto muito fácil. É para recordar mesmo que nós estudamos lá no início e agora estudar aqui novamente. E então, gente, fica para vocês uma atividade de fazer uma pesquisa sobre as funções sintáticas. Gente, essa pesquisa vocês podem fazer no caderno de vocês. Eu quero que vocês pesquisem o que venham a ser as funções sintáticas, as suas classificações. Certo? Não precisa fazer uma pesquisa extensa. Faz de forma resumida, mas com que você pesquise todos os itens. Certo? Ok? Combinado assim, porque eu sei que ela é um assunto extenso, mas se você fizer sua pesquisa de forma coerente, assim, de uma forma resumida, mas que não esqueça de colocar os pontos principais, está perfeito. Certo? Bom, gente, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Certo? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.